Agora amanhã a gente vai parar o Brasil, hein, irmão? Nossa, amanhã vai ser foda, velho. Estou recebendo bastante mensagem aqui. Um pouco preocupado, mas feliz. A gente tem que enfrentar. Muitas pessoas vieram para comigo, amigos pessoais, falaram, ah, toma cuidado, não anda sozinho. Existem pessoas que não têm o juízo perfeito e acabam levando, assim, para uma coisa absurda. Aí eu falei, meu irmão, se eu tivesse medo, eu nem sei. Estendê-los no coração. Quando eu me propus a sair da minha fábrica e me tornar uma pessoa pública, eu já estava preparado para tudo isso. Eu tenho no meu coração, eu sei o que eu quero para o nosso esporte, eu sei o que eu quero para a minha categoria, eu sei se eu estou fazendo um trabalho público, só vai trazer... Sabe que a pessoa não entende? As pessoas viram para mim, ah, mas o presidente quer fazer campanha, eu sei que quer fazer campanha. Só que quando a nossa categoria tem que mostrar... Primeira vez que a gente vai poder reivindicar alguma coisa agora. Sempre cagaram para a gente. Sempre, nunca deram atenção. Primeira vez que a gente tem voz. E detalhe, eu tenho certeza absoluta que não só o presidente, mas todos os candidatos vão assistir. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Depois disso, quem sabe eles não queiram também dar espaço para escutar as nossas reivindicações. É isso que a gente quer. Serão todos muito bem-vindos. É democrático. E mesmo que eles não queiram vir, eles vão ter ouvido. E vão falar assim, olha, boa ideia, hein? Eu nunca tinha pensado nisso. Olha que legal o que esse cara está falando. Realmente faz sentido para a melhoria da obesidade. Faz sentido para a melhora da saúde das pessoas. Cara, se eu for eleito, eu vou fazer isso aí que esse cara disse. Gostei disso. E assim o SUS funciona melhor ainda. Vai ficar menos sobrecarregado, entendeu? Olha aí. É isso que as pessoas têm que enxergar. O que a gente pode fazer para melhorar? Não ficar em cima do muro ou ficar atirando pedra. As pessoas dizem que você não tem medo de ser cancelado. Você não tem medo de ser ameaçado. Você não tem medo de sofrer algum atentado na rua? Meu amigo, primeiro, se eu tiver medo, eu nem saio de casa. Sim, isso acontece todo dia. Eu tenho dentro do meu coração a convicção do que eu quero dentro dessa entrevista, juntamente com o meu irmão Paulo Muzzi. Que é o quê? Dar voz à categoria. Falar em nome dos educadores físicos, dos nutricionistas, dos fisioterapeutas. Falar sobre a melhora da obesidade e dar sugestões, cobrar, questionar, dizer por que isso não está acontecendo. Por que não olham para isso? Você sabia que a população de obesos de 2003 para cá triplicou? Só fast food, né? Cara, está aumentando o número de pessoas na academia e a população de obesos está aumentando. Nós somos os especialistas. Eu perdi a conta da quantidade de pessoas que a gente ajudou a emagrecer. Quem vai poder trazer as questões para o governo? Quem vai poder? Desculpa, tem pessoas melhores do que nós? Não. Nós somos os estandardes e você é o nosso líder, Renato. cara, eu estou muito ansioso e vou estar aqui assistindo e torcendo muito. Vou enviar minhas perguntas também. Não importa quem esteja na nossa frente. Hoje é o atual presidente da República. Mas todos os candidatos vão assistir, eu tenho certeza disso. E todos vão saber como pode melhorar os aspectos relacionados à saúde, obesidade, melhora na categoria profissional de educação física, profissional terapeuta, por nutricionista. Como a gente pode meditar? Por exemplo, você viu, Júlio, que agora educação física não é mais obrigatória. Fala. Não é mais. Não é mais. Olha aí. A população de obesos triplicando e eles tiram a educação física como obrigatoriedade. Ah, só porque tem um gordinho lá que não consegue fazer que se sente mal perante os outros, né? Isso não pode acontecer. Então, desculpa, existe uma necessidade muito grande de quem vai estar à frente do governo de saber, especialistas, eu, você, Paulo Musa, todos os outros, o que poderia fazer melhor para melhorar a vida da população e das pessoas que usam a sua instituição a prática da atividade física e a melhora da alimentação como instituição de vida. É isso. E nós vamos fazer isso. Ele vai ouvir, vai ouvir, ele vai responder, vai ter que responder. E qualquer candidato que quiser participar é muito bem-vindo para trazer a sua proposta para a nossa categoria. Afinal de contas, pela primeira vez na vida estão dando voz para a gente. Com certeza. não dando voz para a gente, a gente não vai falar, vai ficar de mimimi. Ah, tem que ser burro, né? Tem que ser muito burro. Primeira vez que notaram a gente. Botaram bola num pé e notaram a gente bater. Sabe por que notaram a gente? E você sabe por que notaram a gente? Porque a gente construiu uma rede enorme de pessoas que todos os dias se inspiram, se motivam e olham para nós como exemplos para poder melhorar. Professores. Nós somos professores de milhões de pessoas. E eles olharam isso. Olha o que esses caras estão fazendo. Então está na hora de a gente dar voz para esses caras. Isso é uma oportunidade, caralho. Acorda. É uma oportunidade. E essa oportunidade que nós vamos fazer valer. A gente vai mostrar tudo o que a gente pode trazer de melhoria. e espero que mais candidatos pelo menos assistam isso e olhem para o nosso esporte, para a melhora da obesidade, para uma população que está se afundando em doenças que o SUS não é capaz de atender depois. É isso. Vamos trabalhar na profilaxia. É isso que a gente tem que fazer. Para evitar todos esses males que a sociedade colocam para nós. senão o pessoal só vai me ver de fast food e cachaça. O fisiculturismo, Julião, está deixando de ser um esporte totalmente desprezado para se tornar uma referência na musculação. É isso. E ser visitado para isso mostra que eles olharam para a gente pela primeira vez com bons olhos. Com certeza, cara. Demais. Que momento. que momento que vai ser. O nosso maior momento, não tenha dúvida. A gente consegue obrigar o candidato a colocar em prática tudo o que a gente vai requerer? Não. Não. A gente consegue convencê-los a fazer isso? Não. Mas a gente já conseguiu uma coisa, e isso é muito grande, Julião. A gente conseguiu com que eles nos ouvissem. Sim, tivemos voto aqui na primeira vez. É uma grande vitória. E eu espero de coração que seja ele ou qualquer outro candidato que venha a querer nos ouvir que olhem para a saúde da população, que olhem para o nosso esporte e acima de tudo que entendam que hoje nós ajudamos milhões de pessoas a melhorarem a sua saúde para evitar que vá até o susto. Porque o susto está literalmente quebrado. Não consegue. Não consegue atender. Muita gente precisando e problemas que poderiam ter sido completamente evitados com prática esportiva e uma boa alimentação. Essa é a nossa proposta. Não é pedir demais. É isso que a gente quer. Vamos ver como é que vai ser. Amanhã vai ser bravo. Para cima, mano. Para cima. Para cima. Já está morando aí do lado do CT, né? Estou. Estou aqui do lado. Esperando você tomar um café aqui em casa comigo. Ah, me espera. Vamos fazer muita coisa junto ainda, Renatão. Saudade demais de você. Valeu, Julião. Continua seu... Valeu, mano. Um abração aí para você. Um abração para o Maurício, para todo mundo que está assistindo aí. É nóis, galera. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí